Olá, bom dia! Molhando as minhas plantinhas. É isso mesmo. Elas amam ser molhadas bem cedinho. Quebra aquele... esfria demais, elas ficam triste. Aí você dá um jato de água. Aí está. E lá naquele... Então, que eu já molhei, torna molhadinho. As suculentas não gostam muito de água, se você molha menos. Olha que beleza! Muito bom!